MÚSICA Nós por lá Magazine dos São Tomenses na Diáspora Reportagem de Jerónimo Muniz E realização de Milton Medeiros Nós por lá Todas as quartas-feiras na TBS O Banco Internacional de São Tomé e Príncipe cresce com o país desde 1993 Ao longo deste percurso de 20 anos aprendemos consigo e celebramos juntos as pequenas e as grandes vitórias Partilhamos muitos sorrisos Estivemos e estaremos sempre consigo Construímos diariamente um amanhã melhor para si e para os seus Um lugar com vista para o futuro Banco Internacional de São Tomé e Príncipe desde sempre para sempre Na vida Posso viver na rotina ou descobrir novas sensações Hoje Pode optar pelo lugar ou algo super divertido Hoje Fazer sempre o mesmo ou escolher um futuro melhor Hoje Pode não mudar nada ou mudar para melhor Para melhor Muda-se sempre Junta-te a Unitel A melhor rede E podes ter um Unitel Jojo por apenas 390 mil dobras Com oferta de cartão sul Unitel Olá mundo Nós por lá Sejam bem-vindos ao programa Nós por lá Na edição de hoje Deslocamos-nos até Paris Para acompanhar o terceiro encontro Dos imigrantes santomenses Da área da jurisdição Da Embaixada em Bruxelas Este terceiro encontro Da jurisdição da Embaixada A São Tomense em Bruxelas É organizado pela nossa Embaixada E por isso mesmo Vamos falar com Américo Viegas Este é o terceiro encontro Que vocês organizam aqui Para a comunidade de São Tomense Que reside aqui nesta região da Europa Tem sido fácil organizar essas iniciativas Antes de mais Gostaria de agradecer A nós por lá Por me dar esta oportunidade De, portanto Falar um pouco sobre a atividade Que nós estamos a realizar hoje Bem, esta atividade Deveria ter ocorrido Em 16 de julho de 2016 Mas, tendo em conta Os atentados de início A Embaixada de São Tomense em Bruxelas Em concertação com o Ministério De Negócios Estrangeiros Decidiram, portanto Adiar esta atividade Para hoje Portanto, graças a Contato permanente Entre a Embaixada de São Tomense em Bruxelas E a Comunidade de São Tomense Residentes em França Foi possível, portanto Hoje Organizarmos Essa nossa atividade A jurisdição da Embaixada de São Tomense Em Bruxelas Inclui países como Holanda França Luxemburgo Reino Unido Alemanha Suíça E Suécia Este encontro Aqui em França Serviu para reunir Os São Tomenses Desta jurisdição Para além de Reunirmos Ou juntarmos Os São Tomenses À volta Desta atividade Também Queremos que Os São Tomenses Residentes em França Não se sintam, portanto Isolados Mas Sim Como Portanto Pessoas Em que O Governo Santo Tomense Portanto Preocupa Preocupa-se com elas Sobretudo O que concerne A sua integração Na diáspora E Da possibilidade De se envolverem No desenvolvimento De Santo Meio Príncipe Para este encontro Sobretudo Para além da Embaixada Vocês tiveram Alguns consulados Que apoiaram, né? Sim, sim A realização deste evento Também contou Com o patrocínio De alguns consulados Honorários Nomeadamente O nosso consulado Em Paris Em Bremen Budapeste E, portanto Também O nosso consulado Em Amestradão Holanda E, portanto E, portanto Em Amestradão Em Amestradão E, portanto O nosso consulado Se inscreva no canal Para esta iniciativa que acontece aqui na Cidade de Luz, a organização convidou o DJ Mk, ele que reside e trabalha em Portugal para animar esta atividade. Como é que está a decorrer aí o ambiente? O ambiente está com refis, por enquanto ainda as pessoas estão a comer, mas daqui a mais algumas horas vamos arrebentar com aquilo. Prevê-se que hoje a noite seja longa, não é? Vai ser longa até 6 da manhã, 7 da manhã. Viva Paris, viva França. O DJ Mk veio de São Tomé para Lisboa, não é? Sim, sim. Como é que foi esse percurso de São Tomé para Lisboa? Eu saí de São Tomé para Lisboa. Quando eu cheguei em Lisboa, pensei que acabou, acabou tudo. Mas cheguei em Lisboa e ganhei uma força. O Amaril de Noronha, graças a Deus que está em São Tomé, me deu grande a força e hoje eu estou vivo. E em Lisboa trabalha onde? Eu no momento estou no Ossoboa, mas trabalhei na Cristal, trabalhei em Badia Branca e muita gente que pega por aí. A comunicação com os seus familiares e amigos em São Tomé e Príncipe, como é que é? É muito boa, muito boa. Estou a falar com eles sempre, espero um dia, dentro de breve, ir para São Tomé e fazer uma grande festa aí. Mande lá cumprimentos então para todos. Olha, mando cumprimento para minha mãe, Maria Quaresma, mando cumprimento para o meu irmão Ibrahim Salvaterra, para os meus filhos, para o meu pai e para todos. Por que DJ MK? DJ MK porque o meu nome é Michel Salvaterra, então o DJ MK é a minha sigla. Música Música Amém. 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 A parte da animação com o disco de jockey, a organização fez questão de trazer para Paris músicos são-tomenses que residem na Europa. Neste caso concreto, vamos falar com Juca, ele que vem de Lisboa para participar neste encontro, neste que é o terceiro encontro dos são-tomenses na área da jurisdição em Bruxelas. Juca, como é que se sente aqui em Paris para conviver com a comunidade são-tomense? Bem, antes de mais, boa noite, não é? Realmente eu me sinto satisfeito e feliz, não é? Porque já faz tempo que eu não venho a Paris, estar aqui é como se fosse recordar, recordar a viver, não é? No meio da comunidade ainda melhor. Sobretudo, encontrando-se com a comunidade são-tomense, com muitos amigos que já não vias há muito. Exatamente, exatamente, e não só amigos, mas também colegas que hoje vão partilhar o palco comigo, no caso do Lindex, que agora está a residir aqui em Paris, portanto vai estar conosco aqui, não é? E também a Bela, a jovem promissora da música da nova geração, não é? Também veio de Lisboa, está aqui entre nós. Espero que a noite vai ser agradável, altamente tropicalista. Bela aqui, escute, só mais uma chance, para de provar vocês, escute, só mais uma chance, para de provar, o Adriano, de Lisboa, está aqui entre vocês, escute, só mais uma chance, para de provar vocês, escute, só mais uma chance, para de provar vocês, segura e filha, Hoje vamos ter aqui novidades ou não? É realmente sim, é sim, sim, sim. Eu venho preparado para fazer recordar as músicas antigas, no caso de Oloxherry, Angelina, Mamari, mas também trago novidades em que vou apresentar hoje um ou dois ou três temas. Trabalho esse que vou fazer o lançamento nos Estados Unidos. Já tem uma data para o lançamento deste álbum? Exatamente, precisamente no final do ano, para fechar o ano em grande, com o lançamento deste novo disco, eu posso já salientar o nome do disco, o disco vai se chamar Yale. Yale! Mais gabiô! Mais gabiô! Mais gabiô! Utilandro! Mais gabiô! Mais invertis, amame. Mais abiô! Mais babiô! Alô, shibu, 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 shibu... Na vez, chibos, 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 chibos Lá judge, chibos, chibos, chibos Undo, já te aduje Ok A residir em França, o músico São Tomense Lindex, vencedor do prémio Melhor Compositor do Concurso STP Music Award, foi o convidado da Embaixada de São Tomense Príncipe em Bruxelas para participar neste evento. É uma hora de estar aqui presente e estou a gostar da festa imensa, que o ambiente está mesmo agradável. À noite vai ser longa, não é? Ah, vai ser, vai, vai. Que músicas é que vamos poder ouvir hoje? Como uma festa santo-mense, não é? Prometo cantar música mais que diz respeito à de Santo Man, Nesse caso, Poquita, Coacudá, vamos unir. Se é doutor ou engenheiro, é a tua mão. Jornalista ou cantista, é a tua mão. Seja cantor, pintor, professor ou agricultor, é a tua mão. É a tua mão. Tem uma entrevista emitida, é a tua mão. Boa caminhosa Chegando de ver café com os pedaços Essa cama é oi Essa cama é oi Essa cama é oi Vamos sozinha E apagarei pra mim Porque só assim Tentaremos nossas paixões Tento esperança a ver Mas continuo a sonhar Tento esperança Como terei já se dar Caso eu não dê E não puder eu me cessar Ou outro dia Se por mim não te trago Na minha sala Chora o presente Homem, seu mano Ano é guia do meu povo Me tornei de novo Para que me ameça Sinto dor Hoje em dia Mas tem a boa ação Jornal de casa Tem a boa ação Se cantou Pintou Professor O abrigo Tô Prestes a lançar o seu primeiro álbum Bela Santana viajou de Lisboa a Paris Para apresentar aos São Tomenses A residentes em França Alguns temas do seu disco Eu vim para a minha mamãe Mostrar o novo O meu trabalho E eu estou muito feliz De estar aqui Apresentar o novo A minha cação E brevemente O meu álbum vai sair Que bom Como é que se sente aqui No meio da comunidade São Tomenses Eu sigo Estão tranquilos E felizes Por acaso o ambiente Estão bem Estão tranquilos Estão bem Que então Eu espero até acabar Vai ser uma maravilha Com muita novidade E surpresa A Bela hoje vai mexer Com isso tudo E hoje eu vou mexer Mexer essa mata Fazer levantar da mesa Dançar conosco Quero mandar um convimento Para todos os meus fãs Santo Meio Príncipe Minha mãe Meu pai Os amigos Também meus fãs em Lisboa Todos os lados do mundo Beijinho grande Saudade Tanto que eu falei O meu álbum É brincadeira Tanto que eu falei O meu álbum É brincadeira Eu te mandei Escolher Lá ou eu Lá ou eu Tu me disseste Tu vai ser Soterona 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 É só para os dias Beijo no fã Apaixonado Saber Tu vai ver Quem vai ser Soterona Soterona É só para os dias Isso mesmo! São Tomé e Príncipe e Cabo Verde de mãos dadas, e sempre de mãos dadas. Para além de músicos santo-menses, também temos cabo-verdianos que vão aqui animar a noite. Neste caso, vamos falar com o Sé da Várzea, o Sé da Várzea que é cabo-verdiano da cidade da praia, que hoje também vai aqui animar a festa de São Tomé e Príncipe, inclusive com uma banda, é isso? Exatamente, nós vamos estar aqui para, junto em São Tomé e Príncipe, mostrar também que Cabo Verde é um país irmão, e aqui vamos dar o nosso máximo para que a festa seja uma realidade. Qual é o nome da vossa banda? É suporte, portanto é uma banda suporte, é uma banda que é composta por eu na voz, o Nenenzinho na guitarra, Zeca na guitarra baixo e Domingos no clavier. E aí E aí O Nenenzinho na guitarra, Zeca na guitarra, Zeca na guitarra, Zeca na guitarra, E aí 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 E da minha rua já tava olhada E só na gente já tava a lisboa Da minha rua já tava a mola Desanimada eu já tava a fronça Desanimada eu já tava a fronça Desanimada eu já tava a fronça A moda africana recheada de cores deslumbrantes Também marca presença aqui neste terceiro encontro Dos São Tomenses que residem aqui Na zona de jurisdição da Embaixada em Bruxelas Vai acontecer esta noite Uma passagem de modelo Apresentada pela estilista São Tomense Arianes Miranda Ela que reside aqui em Paris O que é que vai mostrar Da sua coleção? Tenho roupas Para o dia a dia, para a noite Para o trabalho É bom E é isso As suas modelos são todas São Tomenses? Residem cá em Paris todas? Sim Sim, são de São Tomé Há outras que são da Guiné-Bissau E a maioria são São Tomenses É fácil ser estilista em Paris? Não Não quando a gente trabalha só com a que a gente tem Do seu suor Quando não temos o apoio É muito difícil Como é que você consegue ter cá essas peças lindas todas? É a paixão É a paixão pelo que eu faço É a paixão pela moda Desde o bebê já está no sangue E eu tento dar o possível e o impossível Para poder estar aqui hoje com essas peças lindas Em São Tomé Príncipe, arianes vivia onde? Eu vivia em Amparo II Há muitos anos, não? Sim, já tenho os seus nove anos Já há uns nove anos E desde que veio a Paris, regressou já de férias em São Tomé Príncipe? Ainda não E agora mande lá cumprimentos então para os seus familiares e amigos Ok, queria mandar um grande abraço aos meus familiares Meu tio, Olívio Quaresma Meus primos que ainda lá estão Meus tios, a tia Xinha Bom, todo mundo da família Sousa, a família Quaresma Um grande abraço e um grande vizinho Música 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 Ela sempre me pedia Que eu estou na cimenta em casa E abri-se o tecido Porque está na moda As amigas têm Eu se não estalarem Eu sou moderno Não é, não é, mano Porque está na moda As amigas têm Eu se não estalarem Eu sou moderno Não é, não é, mano Mas eu se não estalarem Ela me chamava logo Eu cantava muito velha Em casa, ela é para mim Mas eu sei, mano Ela é muito bonita A vida da preferida Não é, não é, não é, mano Não é, não é, mano Porque as palavras não sabia Porque as palavras não sabia Ela não sabia que o pai Não é, não é, não é, não é, mano Eu não é, não é, não é, não é, mano Porque as palavras não sabia Amém. Em colaboração com a Embaixada São Tomense em Bruxelas, a Associação Soleil Brilhante para o Desenvolvimento de São Tomé Príncipe Seviada em Paris, que ajudou na organização desta iniciativa, que visou também comemorar o 41º aniversário da independência nacional, fez um balanço positivo deste convívio. Estou contente por termos conseguido atingir este objetivo, que é unir a diáspora, de forma que a diáspora possa começar a pensar e refletir seriamente em São Tomé e Príncipe. A comunidade de São Tomense hoje foi uma comunidade exemplar, foi uma comunidade que correspondeu à expectativa e nós temos que agradecer toda essa comunidade de São Tomense residente aqui em Paris e os velhos também que vieram das outras zonas da região da Europa, nomeadamente de Portugal, da Bélgica, de Londres. É de congratular essa nossa iniciativa e espero que, na realidade, isso tenha que prosseguir por mais vezes, que essa festa não fique hoje só por aqui. É evidente que já está na forja a atividade para o próximo ano e que o próximo ano será muito melhor do que este ano. e que no próximo ano, se Deus quiser, nós vamos reunir mais comunidades, com mais festejos, com tudo quanto que é o ingrediente para uma festa de independência. Sobretudo em São Tomenses que estão cá, eu estou feliz por eles. e que no próximo ano será muito bom, só que o próximo ano será muito bom. meu amor, quero vida, meu amor, quero vida Sufim chuchu, alizade, sufiim chuchu Sufim chuchu, alizade, sufiim chuchu Amém. 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 O Banco Internacional de São Tomé e Príncipe cresce com o país. Amém. Ao longo deste percurso de 20 anos, aprendemos consigo e celebramos juntos as pequenas e as grandes vitórias. Partilhamos muitos sorrisos. Estivemos e estaremos sempre consigo. Construímos diariamente um amanhã melhor para si e para os seus. Um lugar com vista para o futuro. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. Desde sempre, para sempre. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. 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 Ano e Príncipe. NOS POR LÁ Todas as quartas-feiras na TBS